Ó, vou guardar aqui que eu tomo muito esses eletrônicos, guarda tudo. E eu vou começar a fazer agora, gente, uma armadilha de pesca ali, porque a gente tá precisando de comida, hein. Ó, eu coloquei pra construir lá embaixo, na água. Tá na água ali já. Ah, você já botou? Se conseguir construir, eu coloquei pra construir. Você vai colocar duas, né? Só que não construiu ainda. Não foi terminado. Ah, tem umas coisas que não dá pra guardar lá. Ah, achei que... Ai! Eita, noja. Caraca, velho. Olha ali, ó. Tô vendo ali na... Nossa, velho. O ruim é que é muito caro esse negócio, velho. Com graveto. É, graveto é caro aqui. Eu vou pegar um machadinho pequeno. Não é por nada, não, velho. Eu tô com fogo e não tenho nada mais pra comer. Cara, vai no mato pegar a mirtila aí, velho. Mirtila? Mirtila? É o... Azulzinha. Azulzinha? Tá, acho que eu guardei aqui, né? Mirtila? Mirtila. Na verdade, eu tô comendo tudo que eu tô vendo pela frente, velho. O Kevin quase morreu aqui, velho. Salvei. Ô, louco, velho. É isso sim, velho. Nossa, mal enche a fome. Louco. Se eu comer esse cogumelo. Gogumelo amanita. Ô, galera, uma dica, hein? Tem umas árvores vermelhas fininhas. Ela deixa muito graveto quando derrubar ela. Ah, boa. Nossa, deixa muito mesmo, velho. Tipo uns cinco ou mais. Uhum. Não, eu comi o... Eita, porra. Nossa. Ô, velho. Tá morrendo. Nossa, eu tô com fome também. Eu tô morrendo de fome, velho. Oi! Ah, velho. Um coelho passou aqui. Eu quase matei. Nossa, velho. Ó, eu vou comer o braço do cara aqui, velho. Pera aí. Aí, ó. Tem que cozinhar primeiro, né? Colocar um tempero. Aí tá bom. Ah, verdade. Dá pra cozinhar aqui, ó. Usar. É, velho. Cozinha aí pra nós, ô, gente. Caraca. Precisamos do cozinheiro aí, velho. Da base. Então, né? Isso que eu ia falar. Precisamos de um cozinheiro. Que bom. Ó, tá assando o braço aqui, gente. Putz, velho. Tem outra coisa pra comer, não? Não. Ó, eu tenho mirtilo aqui. Come tudo, meu filho. Ô, tá crescendo a plantação aqui, cara. Você fez lá? Boa. Olha aqui, ó. Eu coloquei até pra fazer outra, mas é caro também, vai muito graveto. É, eu tô até construindo essa outra aí. De pouquinho, eu passo aqui com graveto e coloco. Aham. E o Kevin? Ele tá trabalhando, construindo ali um armazenamento pra gente. Olha, eu tô aumentando a fogueira aqui, cara. Aumentando a força dela. É, você coloca a folha, né? Aham. Ó, o braço já tá quase assado aqui. Boa. Boa. Cara, graveto no máximo 20 dá pra carregar. É? Pô. Nossa, gente, que da hora. Olha. Tô vendo isso aí, velho. Eita, tá queimando, tá queimando. Como é que pega? Aí, peguei. Aí. Ih, o Kevin tá bugado. Aí, uma armadilha de peixe tá pronta, velho. Agora eu vou fazer outra aqui. Acorda aí, Kevin. Hum, nossa. Ó, um peixe, ó, um coelho aqui, um coelho aqui. Nossa, ele correu. Caraca. Não, não, não. Mano, tá osso sem ficar assim. Ó, um coelho! Ah! Não, errei! Droga. Ah, peguei. Conseguiu pegar? Ai, peguei um coelho aqui. É, mano, eu tô comendo um braço. Matei. Que nojo, eles vão me ter. Nossa, cara. Ah, nossa, peguei um coelhinho, velho. Aí sim, velho. Desculpa, galera, mas eu tô morrendo de fome e esse aqui é só meu. É, pode pegar. O set seria se a gente conseguir fazer um arco, né, Andrew? É. Mas, infelizmente, não tem isso pra gente aprender ainda, gente. Não tem? É, não tem. É, o arco, né, talvez temos que concluir missões pra liberar as coisas aqui. Porque eu vi que tem muita pouca coisa. Acho que se concluir missão, libera mais. É, eu só não sei. E tem outra, cara. Como é que a gente faz pra ver o que a gente já consegue craftar? Que eu não... A não ser as estruturas, cara. Mas fora estrutura. Eu também não faço ideia. É, na verdade, você tem que combinar os itens ali no inventário. Só que você tem que saber a receita, né? É, tem que ter a receita, combinar e... Até combinar no chão mesmo. Que nem fizeram com a fogueira, né? Tem várias coisas ali. É. Combinar no chão. Ah, se a pessoa se segurar aí, ele pega a mochila, cara. Ah, se segurar aí ele pega... Ah, nossa, isso é muito bom, cara. Isso é bem rápido, então é um acesso rápido, né? Dá pra pegar ali. Uhum. Muito melhor do que abrir o inventário. Você se cansou. Trabalhei muito hoje. Pô, Kevin tá bugadão aqui, cara. Olha lá, cara, acesso rápido. Nossa, ainda bem, Kevin. Eu tava precisando disso. Uhum. Pega! Olha! Nossa, velho. Tem um esquilo aqui, ó. Pega ele. Olha o passarinho ali, velho. Um pato. Olha o pato aí, velho. Aí, ó. Pega a carne aqui dele. Mano. Passou uns cinco patovando ali. Opa, cara. Aprendi a pegar carne. Peguei carne do esquilo, velho. Boa. Nossa, velho. Ah, eu tô com sede. Tô com que beber água aqui. Putz, eu vou colocar uma cabeça pra assar aqui. É tensinho, velho. Cuca de cabeça. Cara, a mulher tá vindo pra mim, velho. Eu vou deixar ela vim. Vou ficar olhando. Ah, velho. Vou caçar a cabeça. Calma aí. Ela tá vindo, cara. Ela tá vindo. Meu Deus, que troço estranho, cara. Olha, olhou pra mim. Começou aí pra trás. Cara, eu tô parado, velho. Literalmente. Não tô com nada. É a mulher lá? Aham. Mano, a minha coisa de sono tá ruim. Cara, ela vai pra trás e pra frente. Sim, velho. Acorreu. Muito zoado, velho. Ó, vou amassar aqui, gente. Falta pouquíssimo pra terminar o abrigo aqui. Falta 17 pontos. É, caraca. Nossa, que nojo. Ó. E aí, acho que não assou carne ainda, hein? É, tá assando. Demora. Você fez armadilha de coelho, Andrew? Eu coloquei pra construir. Lá na... No meio da floresta aqui. Olha, já nasceu mirtilo aqui. Ah, eu comi cru, velho. Alguém tem semente de mirtilo? Eu tenho. Eu tenho. Vou sem querer. Boa, boa. Plantei aqui no outro. Boa. Olha, eu tenho muita semente aqui. Aí. É, mas já... Acho que isso vai só uma, velho. Tenta plantar aqui. É, nem apareceu essa opção pra mim. Nossa. Enquanto vocês trabalham, eu preciso descansar, gente. Como é que diz descansar? Ah, tem que todo mundo dormir. Vocês tão com sono aí ou não? Eu tô. Eu tô com pouco. São muitos trabalhadores, velho. Cê é louco. O Kevin tá ficando preso dentro da casa ali, velho. Toda hora. Tá bizarro. É, velho. Ah, mano. Não dá. Eu não tô conseguindo nem andar de tão cansado que eu tô. Eu também, velho. É. Vamos dormir. É. Vamos dormir, vamos dormir. Aham. Vou só tomar uma água ali e vamos dormir. Senão não tem como. O pior é que quando a gente dormir, a gente vai... Mas para de noite, né? Não. Daí a gente dorme de novo. Talvez nem isso. Mas... Uma mulher aqui, velho. Caraca. Eu acho que ela quer amizade, velho. Certeza. É, então chega perto e corre. Chega perto e corre. Que isso. Que doideira. Bora dormir, então? Bora, bora. Bora. Ah, dorme de novo, velho. É, dorme pra dormir. É bom que agora eu quero ver ele ficar cansado. Ah, agora eu tô morrendo de fome. É, fome. Agora eu tô com fome. Cara, se matar essa mulher, dá pra comer ela? Então, nossa. É, ela não faz nada, só fica vindo pra cá e corre. Ô, Ender, da última vez que a gente seguiu uma mulher dessa, a gente parou no acampamento. Será que a gente para no acampamento seguindo ela? Então, né? Talvez. Não, é uma fome que eu tô aqui. Oi, amiga. Nossa, a armadilha de peixe não pegou nada, velho. Caraca, velho. Você construiu? Aham. Duas. Nossa. Muito ruim. Bizarro, hein? Tá, eu vou fazer. Isso aqui é certeza que vai dar boa. Boa, também ele construiu coisa aqui. Ó, eu tô me enfiando aqui um pouco no mato. Nossa, Mirtilo, tá grande aqui, hein? Seguindo a mulher pra ver se ela vai me levar em algum lugar. Aham, já morre. Nossa. Que otimismo. Obrigado pelo apoio. Eu tô tentando procurar alguma coisa boa. Pra equipe, né? Então, velho. Eu agora tô focado em comida, velho. É possível. Ah, atravessou a construção, cara. Ah, não tem como. Pô, eu quero muito fazer o arco, velho. Deixa eu ver aqui. Arco aterzonal. Preciso de corda. O arco vai dar boa, hein, velho. Pra caçar aí. Opa, eu achei um acampamento. Achei o acampamento dela. E dois gravetos. Onde tá o graveto mesmo? Na árvore vermelha. Ah, na dela não. Ah, não. Na direita. Mano, tem bicho aqui, cara. Não, assim, não tem muito bicho, mas... Nossa, cara. Ó, fiz o arco mesmo, hein? Boa. Fez? Tem bicho. Que tipo de bicho, velho? Tem um bicho que tá amarrado. Acho que é prisioneiro deles. E tem muito item ali, cara. Muito, muito. Nossa, velho. Tem um cara amarrado? Tem, tem um cara amarrado. Ah, sim. Acho que é um bicho amarrado que eles vão comer, tipo. Um bicho? Doideira. É um louco, velho. Ih. E aí? Meu Deus, eu quero muito ele. Flash a cara. Onde que você viu a receita do arco, velho? No... Ali na engrenagem. Foi? Arco? Aham. Cara, como? Eu fiz o arco aqui. Mentira. Como foi que você pegou? Ah, eu... Tem que fazer ele. É fita, corda e graveto. Fita, corda e graveto. Legal. Preciso de pedra, cara. E tá... Ah, aqui. Ah, vou tomar um energético. Corda fica onde? Achei. Nossa, precisa de muita pedra, cara. Nossa, eu fiz um arco. Um bolo. Tá, cara. Nossa. E a flecha? Ah, as pedras... Ah, não, não é pedra. Flash, é isso que eu tô tentando fazer agora. Ah, eu acho que flecha vocês vão conseguir fazer com... Tem que fazer. É com graveto, pena e pedra, se não me engano. Mas as pedras em si tá difícil. É a pequenininha, não é? Ou talvez seja só com graveto e faca, né? Deixa eu ver se é pedra pequena. É... Tem que ser com pedra pequena. Como que pega pedra pequena, cara? Ah, tem no chão, cara. Eu tenho várias. Ah, preciso de duas penas, eu só tenho uma, velho. Nossa. Tem que matar um pássaro aí, velho. Cara, se a gente pegar uma pedra e bater na outra pedra, sabe o que é, velho? Na teoria, sim. É. Aqui, ó. Caraca, pedra pequena é difícil de pegar, velho. Ó o Kevin descansando aqui, velho. Ô, ô, ô. É, mano, ele também é gente, né? O Vagante fala pro teu irmão aí trabalhar, velho. É, fala aí, Vagante. Vagabundo? É, cara, literalmente eu não sei o que a gente faz. Caça passarinho, velho. Caça passarinho. Pra pegar pena, velho. Os caras pararam de visitar a gente, né? É? É, cara comendo. Tá, velho. Ó, dá pra coletar mirtilo aqui já da plantaçãozinha. Boa. Ferramenta de reparo, tocha. Ferramenta de reparo, o que significa isso? Ó o bicho atrás de você, Andrew. Nossa, velho. Eu tô procurando... Ah, achei, achei, achei. Nossa, eu comi uma flor branca, cara, que encheu bastante mesmo. Tô fome? Sim. A flor burra? Eita. É. Não, não, não. Caraca, eu tô matando. Ó lá, velho. Nossa, eu vou morrer, velho. Nossa. Eu vou morrer. Morre não, velho. Vai, matei, matei, matei. Caraca, eu jurava que ia morrer, velho. É porque o fio... Cara, faz o seguinte, joga esse corpo na fogueira, porque daí os passarinhos vêm comer. Hum, boa. Nossa, cresceu um monte aqui, né? Hum, legal, gente. Tô começando a aprender os sistemas. Pô, o que ele tá comendo aqui, cara? Ele tá comendo os mirtilos aqui que a gente plantou. Caraca, velho. Ah, nem a pau, Kevin. Você não precisa comer, Kevin. Ai, ficou bugado ali. Pior que eu tô comendo mirtilo, velho. Ele não rende, velho. Mano, botaram o corpo aqui, velho, pra queimar. Que nojo. É, é pra vir passarinho. Hã? Ó, tô fazendo flechas, né? Cara, que ele quebra o gremeto no meio. Ah, verdade. Não, mas o corpo não pode passar. Tem que ser o cru. Eu acho que, tipo, o corpo em decomposição atrai aquele gavião, aquela águia, sabe? E ela que deve dar muita... Hum, ó, fiz o arco e fiz as flechas. Deixa eu ver se eu consigo caçar uns de água. Enquanto isso... Ô, Alan. Oi. Tá com coragem, hein? Pra gente ir ali enfrentar aquele acampamento que eu achei? Cara, eu vou aí. Bora. Vamos caçar recursos. Ó, eu tô com fome. Então, lá... Vamos lá, então, velho. Eu tô tosando que ela tem a comida, cara. É, eu tô... Eu tenho um caminho de cor aqui, ó. Já sei. Só seguir aqui que... Ah, o caminho é... É só ir reto. É só ir reto aqui. Nossa, velho. Ó, cheio de mirtilo, hein? Peraí, velho, que eu cansei. Olha, se você achar uma... Ó, frutinha aqui. Colô branca, ela é muito boa. Pô, dá pra mandar o fome. Ô, o Kevin pegar comida, cara. Que a gente tá vacilando, velho. Ô, Endro. Nossa, não sabe daí. Caraca, mano. Manda o Kevin aí, velho. Manda o Kevin que atrasa de comida aí, cara. Pegar peixe. Ô, Endro. Manda o Kevin pegar comida aí, velho. Já tô mandando. Manda aí. Ó, Betenha. Ó, dá pra pegar frutas. Na verdade... Proteína. Ah, que alô. Vou falar pra ele me seguir. Ô, Vagante, tô ficando com sono, velho. Ó, chegamos. Chegamos? Mas tem bastante criatura lá, ó. Tá vendo? Cuidado. Ah, velho. Ó lá, velho. Eles tão fazendo um ritual lá. Tá, tá, velho. Nossa, velho. Ó, Vagante, é assim que você... Ó. Esses caras, você faz assim, ó. Mano, tem um bicho estranho aí, velho. Que não é normal. Ó, você faz assim, ó. Vaza. Eles não tão vazando, mano. Nossa, velho. Caraca, velho. Olha, eles tão aí vindo. Olha, eles... Não! Não, me ajuda, Vagante. Iá. Iá. Oxi. Oxi, isso é uma pessoa. Velho, eu quero... Caraca, ele não é... Taca fogo. Nossa senhora, velho. Boa. Boa. Marreu. Olha, olha. Tem mais ali. Mano, tá rolando um som ali, velho. Ai, ai. Eu tô indo aí, tô indo aí, tô indo aí. Putz, é vindo. Cara, é melhor coisa o porrete com fogo, velho. Eles morrem na hora, velho. Realmente. Então, né, muito forte. Ó, atrás, Vagante. Vamos ajudar lá, hein. Caraca, velho. Eita. Aí, toma. Queime. Olá? Mano, e esse aqui, vamos deixar o Ender ver ele, velho. É, realmente, cara. Cara, que coisa bizarra, velho. Credo, que coisa feia. Não, quebra o rádio. Cara. Quebra o rádio. Quebra o rádio, velho. Quebra tudo, velho. Para. Sem som. Direitos autorais. Tô chegando. Direitos autorais. Ô, 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 Vagante, você tá ligando os rádios. Caraca. Tem que apagar a luzinha verde, ó. Eu tô metendo uma rádio dele, velho. Nossa, a mãozinha cabelou. Quebrei um. Tem um que tá ligado aqui, hein. Acabou, acabou. Nossa, eu vou morrer. Foi mal, cara. Você viu o bicho ali, André? Você viu, velho? Caraca, você tá vivo. Pô, eu queria fazer uma... E aí, mano, beleza? Isso aqui vai ser minha thumbnail, ó. Nossa. Olha só. Olha, caixa de madeira, velho. Olha quanto quebra a caixa de madeira, gente. Queimou, velho. Tem muita coisa. Queimou e não morreu, velho. Olha que fogueira bonita. Por que você não faz uma dessa, né? É, então. Nossa. Eu não aprendi essa. Oi? Ó, essa flor branca aqui, ó. Comi. Nossa, peguei munição de chumbo grosso. Nossa. Munição de chumbo grosso. Ah, eu também. Munição de chumbo grosso aqui. Olha. Peguei barra... Nossa, barra de comida aqui, cara. Nossa, chutei o rádio. Esse bicho não morre, não? Acho que ele não morre. Ah, matei ele. E aí, mano? Nossa, velho. Olha lá, aprendi uma nova receita, velho. Destripei o bicho, mano. É. Armadura sinistra coletada. Nossa. Pô, só você pegou, velho. Credo, velho. Olha a armadura que eu vesti no meu braço, ó. Nossa, velho. Ah, tem mais item aqui, ó. Tem um lago aqui, né? Corda. Ah, uma cachoeira. Caraca, olha o tamanho do rio aqui. Oi, que local da hora, velho. É, né? Nossa, que é bonito também. Olha uma mulher ali, velho. Olha um cara aqui. Outra mulher, cara. Olha, flor branca só com medo. Gente, essa flor branca é muito boa. Eu sei lá que isso, velho. Ah, é um bicho, é um bicho. Ah, achou um bicho? Não sei, velho. Ela não tá atacando. Olha lá. Nossa, cara. Caraca. Ah, sai daí. Sei lá, velho. Que porcaria é essa? Caraca. Nossa senhora. Você tá chorando? Chorando, não. Chora, não. Toma. Vamos um bracinho aqui. Eu mordei o Kevin pegar o meu braço. Caraca. Eu comi o braço dela, velho. Oxe. Ah, dá pra voltar pra cá, né? Eu mordei o Kevin pegar muito peixe lá. Vamos ver se ele pegou muito peixe mesmo. Boa. É, eu tô cansado já, velho. Aham. Tô cansado, com fome. Ah, verdade. Eu também tô. Ah, eu peguei... Vocês pegaram a barrinha de cereal lá? Eu peguei uma. Ah, eu vou comer. Vou deixar pra comer depois. É. Depois que eu dormi. Ele tá pescando ali, né? Ah, verdade, cara. Já comi. É. Ah, mas se comer... Nossa, olha o tanto de peixe que ele pegou. Caraca, velho. Vou pegar um monte aqui. Daí vocês pegam o resto. Nossa, gente. Ah, nem consigo mais. Tô cheio já no meu inventário. Caraca, velho. Tem muito peixe aqui. Caraca, Kevin salvou. A gente devia ter feito isso muito antes, cara. É, velho. Tava só treino. Aonde que ele deixa os peixes? Ele deixa aonde que eu mandei ali. Coloquei do lado ali. Pô, louco, velho. Esse aqui, ó. Pô, enche um outro peixe, cara. Olha, eu comendo peixe cru, velho. Que que é isso, mano? Ah, comi a cabeça do peixe, velho. Ah, eu vou comer o peixe pro meu. Que que é isso? É sushi. É. Pô, velho. Deixa ele ir pegando o peixe pro resto da vida, velho. Pô, cadê os peixes, velho? Eu só comi um, gente. Eu vou botar pra assar aqui, velho. É, eu quero colocar pra assar também. Eu nem sei como que eu faço isso. É, segura o E aqui na fogueira. Ah. Ó, um, dois, três, quatro. Joguei cinco peixes aqui, velho. Boa. Ainda vou queimar um dinheirinho na fogueira. Fazer uma sopa. Joguei até uma cabeça ali, velho. Nossa, segura a cabeça disso aqui, velho. Tá estragando. É pra dar um gostinho aí, velho. Saborzinho, né? Fazer umas cadeiras aqui. Vai jogando pra lá. Ah, velho. Eu vou ter que fazer mais prateleira, cara. Botar aqui fora. Porque essa casinha aqui é muito burreca, velho. Olha o casinho aí. É muito ruim, né, velho. Muito ruim. Nossa. Eu acho que a gente... Andrew, a gente consegue construir uma casa sem precisar da estrutura, assim. Sim, sim, sim. É isso que eu tô fazendo já. Ah, boa. Aqui, ó. Tô fazendo aqui atrás já. Já comecei. Ah, olha aqui. Cara, vou fazer a cadeirinha aqui. É, eu coloquei pra fazer as cadeiras aqui. Ih, já construí. Olha lá. Ô, louco. Mano. Aqui, ó. Ai. Ah, haha. Olha aí, gente. Ah, coloquei outra aqui também. Ai, tô pegando fogo, bicho. E aí? Nossa. Ah, não tem visão em terceira pessoa pra tirar uma tanda aqui? Pô, seria massa, né? Ah, e aí. Nossa. E aí, gente. Beleza. Ah, eu... Nossa. Nossa. Senta aí, bonit. Aqui, ó. Relaxa um pouco aí. Aí. É, velho. Olha. Chega de sofrer com essa vida aí. Não é verdade, velho. Ô, tem peixe aqui, gente. Vai torrar, hein? Opa. Eita. Verdade. Pega aí, pega aí. Não, já queimou, cara. Tá preto. Nossa. Nossa. Ah, foi sumir, cara. Ficou sem, não. Ficamos sem. Ô, mas tem um monte de peixe que o cara... Será que tiver umas cabeças aqui, ó? Fazer um candelabro. O cara é o mestre da pescaria, velho. Você é doido, né? Então, né? Ó, foi o micro mesmo. Ai. Delícia. Caraca. Que que tá... Nossa, velho. O maluco vai fazer um... Candelabro. É? Luminária de crânio. Olha que dó. Ah, preciso pegar... Só aqui, ó. Aqui tem, ó. Jogar um peixinho. Nossa, velho. Coloquei muito peixe ali. Se alguém tiver um crânio, né? Ah, só falta crânio, velho. Eu não tenho. Cara, eu só tenho crânio. Ah, eu tenho. Ah, coloquei dois. Ah, tem um guardado aqui. Eu vou pegar esse guardado. Cara, como é que remove a fogueira? Ah, segurou no C, né? Não. Nossa. Olha o que que eu fiz aqui, ó. Caraca. Olha o Kevin aqui. Ih, o que o Kevin tá fazendo? Kevin, o que é isso? Guarda pra vida, Kevin. Vai lá pescar, velho. Ui, essa cabeça, ela tá pingando, velho. Nossa. Ó, cara. Eu não sei como é que remove... O que que você quer remover? Eu quero remover esse aqui. Eu fui botar fogo. Nossa, velho. Os caras aqui, ó. Eles comeram o peixe do Kevin, cara. Ô, ô, passarinho aqui, cara. Seus vacilão. Cara, pega o passarinho. Pega o passarinho. Ah, voou. Vou ver uma coisa. Ó, se a gente jogar... Boa, Kevin. Com o corpo, esses grandão, cara, eles vêm pra comer e a gente... Nossa, velho. Fiz uma lancinha agora, da hora também, hein? Ah, a lança. Aí, essa lança é boa. Essa é pra cutucar, hein, velho. E dá pra jogar também. Ah, é? Ô, matei um passarinho. Nossa, um monte de pena. Nossa. Boa. Ah, vou fazer uma também de novo. Ela é boa, pegar pássaro. Ah, você viu que segurando o E você consegue equipar rápido algumas coisas? Ah, isso que eu queria saber, velho. Segurando o E. Segurando o E. É. Peraí, deixa eu só caçar esse bicho aqui, ó. Olha, armadura tecnológica. Caraca. Nossa, velho. Peguei muita pena. Nossa, boa. Pegacei um bicho aqui, velho. Boa. Pegacei dois bichos, velho. Caraca. Isso é fast. Tá, pra fazer ela... Pássaro e um coelho, velho. Ah, eu não consigo fazer porque eu não tenho essa parada ali em cima. Não sei o que é, velho. Bom, posso dizer que eu... Eu já consigo fazer flechas, hein. Boa. Boa. Bomba relógio. É, flecha de pedra, dois gravetos. Onde é que fica o arco aqui no meu inventário, velho? Ele fica lá no cantinho, perto da cerveja. Ah, tá, achei. Ó, tô com flecha já. Nossa, boa. Boa, cara. Boa. Segurando isso, você falou, velho? É, segura aí. Ah, daí faz o quê? Aí você clica no que você quer equipar. Tipo, machado grande. É, sim. Mas eu não sei onde tá o arco nisso. Ah, o arco. Ah, verdade, velho. Não tá aparecendo aqui. É, o arco, eu acho que daí ele precisa... A não ser que tenha como virar ela, eu não sei. Ih, velho. Nossa. Nossa, dei uma flechada na cara dele. Oi. Ó, mas eu vou perder minha flecha, velho. Como assim? Desada, velho. Ó o cara aqui, ó. Ó. Não, devolve minha flecha. Peguei minha flecha de volta, boa. Ó o cara, velho. Ó o... Nossa, ela disse ela. Tem um monte, tem um monte. Caraca, velho. Surgiu. Eita, mas. Nossa, cortei a cabeça. Nossa, cortei a cabeça, deu. Ó, deixou a bolsinha, velho. Ó. Não deixa eles assar, não, velho. Pega o corpo e joga em algum lugar pros passarinhos virem. Ó, aqui, ó. Caraca, velho. Você é bem carnicerão, hein, Vagante? Joga aqui, ó. Aí. Aí eu espero o passarinho virem. Ó, enchei de bolsa, velho. Cabeça. Então, né? Ah, a bolsa, ela é coletada somente por vocês, velho. Assim, um por vez. Ah, tem mais uma aqui, ó. Cadê? Aí. Ah, peguei já. Eu coloquei um monte, coloquei três bolsas aqui, já. Bolsa de carne. Cara, tem um veado ali, eu vou tentar dar flechada, né? Nossa. Vai, vai. Boa. Ah, arranca as cabeças pra... Ah, foi na calcada. O problema é que não tem mira a flecha, velho. Ah, é difícil daí. Nossa, errei feio. Errei feio. Quatro peixes cozinhando, ó. Fica aqui, vagando. Aham. Deixa os peixes cozinhando aí, ó. Só ficar esperto. Eita, eu comi, velho. Eu quero abrir a fogueira. Eu não quero comer o peixe, cara. Cara, nossa basezinha tá ficando show, hein? Ô, vagando, você que destruiu a fogueira aqui? Ah, não. Ó, eu botei a cabeça aqui pra virar esqueleto. E GG. Eu vou aumentar a potência aqui do fogo. Ei, assô, assô, assô. Tira, 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 tira. Aí. Peguei. Não, a cabeça não, cara. O Kevin tá pescando. Nossa, cara, o bicho tá cando o Kevin aqui. Engraçado que você vai comer o peixe assado, mas ele tá vivo, velho. Vocês repararam isso? Não. Quando você vai comer o peixe, ele tá vivo, velho. Eu não comi nenhum assado, só comi o crew. Nossa, velho. Nossa, que triste. É, o crew é mais gostoso. Pedir pro Kevin terminar as construções ali. Na verdade, ele não achou. Eita, eu morri. Caraca, o que aconteceu? Morreu. Ah, foi o bicho que te deu uma... Nossa, velho, ele veio de kill, cara. Então, cara. Vem um cara aqui com uma... Ah, não, é o Kevin. Desculpa. Nossa. Aquele aqui, ó, o sapato que te matou, ó. Ah, fugiu. Caraca. Era o Kevin, mano. Eu achei que era um bicho com uma armadura, velho. Como assim? Muita loucura, velho. Muita loucura. Ó, o bicho subiu na árvore, velho. O jogo é muito sensacional, velho. Então... Ó, os passarinhos, os passarinhos aqui, ó. Kevin correu, velho. Aê, peguei o passarinho, velho. Ai, que susto. Meu Deus. Quase que eu falo o nome aqui. Com a lança é muito fácil de pegar o passarinho, velho. Kevin deu uma corrida boa. Beleza, mas aí a pessoa mata o passarinho e ele já pega as penas automáticas? Não, ela fica voando no ar. Nossa. Ah, mano. Então eu não peguei nenhuma pena. Ó, achei pedra pequena. Cara, é muito difícil pegar o... O cara aqui... Aham. Ah, perdeu perto. Já era. Já era. O que é isso? Aí, ó. Tá aqui. Ah, o tanto de pedra pequena aqui, cara. Ah, mentira, velho. Que eu tô errando. Nossa. Aí, galera. Três flechadas pra matar o veado. Nossa, velho. Ah, mas ele morreu bem aqui, velho. Peraí, 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 peraí. Nossa, o Kevin tá pescando ainda. Eu vou colocar ali mais peixe pra cozinhar, Vagante. Boa. É o cara aqui, velho. Nossa, velho. Peguei três carnes dele. Caraca, ele está pescando na base, velho. Ah, o bicho pegou. Volou. Tá cozinhando o peixe ali, Vagante. Se conseguir pegar ali... Opa, peguei pena, 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 pena. Aê. Pena, você já faz flech, hein. Aham. É, velho. Ó o peixe aqui, gente. Cara, difícil pra assar a fogueira. Às vezes ele buga. E não é que assar ela. Ó, eu vou botar peixe. Carne, 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 carne. Tá, mas pra pegar o peixe é só... É só apertar E nele, né. É, aperta E só uma vez, sem segurar, né. Se segurar, ele come, né. Ah, é. Peguei. Tem uns carnes ali, hein. Peguei dois peixes. Oxi, é essa carne voando aqui, velho. É, deu uma carne voando aqui. Ah, é uma cabeça. Caraca, cabeça. É, a cabeça eu tava pegando pra poder pôr aqui, ó. Uhum. Ah. É, tem que fazer outra fogueira sem ser essa dada de comida, cara. Pra jogar essas carniças aí, velho. Tá jogando carniças junto com o que a gente come. Aí. Assim, coelho. Ó, boa. Opa, carne não tá... Ah, não, tá assado. Cookie de carne. Ó, o Kevin tá descansando, velho. Ó, louco, cadê? Aqui, ó. Ah, caraca, velho. Nossa. Ó, galera, ó. Ele tá com fome. Ele tá com fome. Olha a mão estendida, ó. Ô, gente. Que dó. Ó o olho dele, cara. Ah, ele tá com fome? O cheiro dele, velho. Meu Deus, velho. O cara tá doidão, velho. Ei, quer você comer um cogumelo, velho? Coloca no mais feixe, cara. Ô, louco, velho. Siga-me. É. Obtenha galhos. E? Eu coloquei pra ele construir. É, se... Encha uns... Essa torre aqui, né? Peguei. Eu mandei ele construir galhos e... Pegar galhos. Suporte. Show de bola, velho. Já deu pra... Ó, fazer uma vilazinha, hein? Só essa cabeça aí que... Ó, pega esse peixe aí, velho. Não consigo pegar. Peguei. Peguei fora essa cabeça. Ah. Ó, vamos... Tem que fazer uma... Aê. Fogueirinha aqui, separada. Faz pra tirar o... O crânio da cabeça. Hã? Que eu tenho a cabeça só. Eu queria... Ah, tem que cozinhar ela. Ah. Nossa, tem um bicho aqui, velho. Sai. Ai. Nossa, velho. Que isso? Caraca, eu morri. Sai. Ai, boa. Ah, vai ficar aí na fogueira, velho. Ih, tá vivo ainda? Nossa, velho. Oxi. Game? Nossa, recuperei tudo, né? Fome agora. Mais uma bolsa aqui, né? Abre. Eita, tem um bicho aqui? Ou tem alguém queimando mesmo? Não, tem alguém queimando. Caraca, velho. Ok, velho. Caraca, faz duas horas de vídeo. Tá louco. É, velho. Vídeo doidão, hein? Aê, virou tudo docinho. Boa. Nossa, abre. Vem em cima da água. Da água no fogo. Só esperar a cabeça queimar aí. GG. O Vagante também tá meditando aqui, né? Ah, o Vagante tá meditando aí. Tá certo, eu tenho que refletir sobre... Tudo isso. Oh, vacilou o cara querendo atravessar a casa aqui, velho. Nossa, velho. Ah, é pra colocar uma armadura? Eu acho que é um espantado, se não é. Opa, voltei me ligar aqui. Beleza, gente. Olha, acho que já dá pra mim construir flecha pra galera. Vamos tentar construir nossa flechinha aqui. Eu tenho um pena. Onde é que as penas ficam? Ah, bem aqui, ó. Olha, cinco penas, gente. Bota aqui, ó. Bota tudo aqui. Olha, duas penas. Pedrinhas, galera. Eu tenho bastante pedrinha. E dois... Ah, graveta eu não tenho, gente. Tem que pegar graveta. Tá, vamos pegar graveta aqui. Tá, o Kevin tava pegando, galera. Eu não sei se... É, ele tá com um monte na mão ali. Só falta um crânio pra terminar o candelabra. Candelabra. É, ele tá atrás da casa do Kevin aqui, Wagner. Ele bugou ali. Cara, eu tô... Assim, é... Pra pegar os gravetos... E pôr no suporte que eu pedi pra ele botar. Onde é o suporte? De graveta. É aqui, ó. É aqui. Ah, vou colocar os meus aqui. Ah, beleza. Fechou, galera. Aí daí a gente vem aqui agora e produz... Quando a gente produz aqui, produz só uma flecha? É, eu acho que é duas. É três. Que ele faz que... Que ele quebra no meio o graveto. Cara, consigo mais correr, né? Cansado. Beleza. Ah, foi, na verdade. O meu fez... Olha aqui, gente. Abri aqui a bolsinha. Vamos ver o que é que tem aqui nas bolsinhas. Mano, o Kevin morreu. Eita, cadê ele? Eu dei uma porrada. Coisa boa, gente. Caraca. Veio pena na bolsa, cara. Olha? Abre tudo, galera. Cadê o Kevin? Ah, tá aqui atrás. Eu dei uma porrada nele e morreu, velho. Voltou. Ó, tinha carne na bolsa, gente. Que loucura, mano. Ó, o bicho que vem. Oi? Tô que abrir minhas bolsas também, velho. Ai, meu Deus. Eita. Segura aí. Caraca. Cara, o meu veio uma ostra. Ela tá viva. Tá viva, tá viva. Isso, ela tá mal. Aí já era. Deixa eu ver. Veio ostra? Nossa. Ostra, velho. Já comi. Comeu a ostra. Você porta a M e abre direto. Olha, só falta uma caveira. Boa. Eu vou concluir aqui, ó. Aê. Nossa, que legal. Olha, que bonito, velho. Ó. Olha só, hein. Vou até contemplar aqui a iluminação. É? Caraca. Olha, dá... Nossa, velho. Dá pra pegar... Senta aqui. Ó, velho. Tem a opção aqui de cinematográfico, não, pal. Faz uma tampa, gente. É. Deveria ter, né? É, ó. Mas, então, é isso, galera. Eita. Finalizando o vídeo por aqui. E, cara, o Vagante tá ali paradão, mas, velho. A gente vai dormir aqui. Na verdade, tem que esperar o Vagante, né? Então, é isso, cara. Eu vou encerrando o vídeo por aqui. Deixa o like, inscreva-se, poste no comentário do vídeo, que vai ajudar muito a crescer. Cara, um vídeo de quase duas horas. Na verdade, esse vídeo não vai ser duas horas. Eu vou... A gente vai dividir aqui em partes, né? A gente vai ver ainda certinho quantas partes vai ser. Três, duas ou três. E, galera, é isso, cara. Foi muito top. E, velho, Sons of the Fort, cara. Novo jogo aí. Empolgadão, cara. Vamos ver se no próximo episódio a gente já vai atrás de algumas missões aí. Pega algumas ferramentas más. E descobrimos mais coisa, hein? Mas, galera, então é isso, hein? Então, deixa o like, inscreva-se. E tchau, falou aí. Até mais. Alô?